Minha taliban Fala aí negadeto, eu sou o Paulo começando mais um vídeo padrão aqui, rato borrachudo E é o seguinte, Nintendo Switch, chupa meu nego, chupa, eu não consegui comprar você Também não te quero mais, só se eu ganhar de alguma loja É o seguinte, se liga nesse setup aqui Isso mesmo nego, o mini flip do ratão Deixa eu ligar o mini flip do ratão Padrão nego, padrãozaço aí ó Uma câmera vai gravar aqui e pá, vai ter facecam e não vai ser só eu que vou jogar não, vai ser uma galera. Hoje eu vou encontrar com a galera no evento. Vai todo mundo jogar o mini flip do ratão. Deixa eu aumentar o volume. Aí ó. Padrão. Tipo Feganistão. Padrão. Tipo Feganistão. É isso aí, bem-vindo ao mini flip do ratão. Vários jogos, esporte, shooting, puzzle, arcade. É isso aí, meu nego. A zoeira vai ser gorda. Tá ligando o mini flip. E vamos ver quem vai participar do mini flip do ratão. Aí na moral, convidei a Malena pra estar jogando o mini flip do ratão. Qual é a... Na moral aí, né? Pô, tu não ligou o negócio não, né? Porra, eu tô todo cheio de negocinho. Liga aí. Ligou? Esportes. Tu vai jogar o que? Esportes? Esportes. Calma aí, deixa eu te focar aqui. Ó, tem reflexo, ó. Reflexo. É, o problema aí, aumenta o volume. Porque o minigame do moleque ali tá mais alto e eu tô com inveja dele. Porque o dele é o Nintendo Switch, né? Aonde tem o Switch? Tem o moleque jogando pra caralho ali, mano. Ô, louco, mano. Não, mas deixa aí o negócio que eu tô jogando aí. Tô cabecinha de bola. Aqui, ó. Ô, louco. Aqui, joga esse daí que eu não sabia. Ai, eu não posso bater no... Esse aí eu não posso bater não, naquele abacaxi. Mas que porra é essa, né? O abacaxi me batendo, mano. Ô, Júlio, tu quer jogar a tua? Ah, tu tá jogando que eu jogo esse daí. Pô, todo mundo tem um jogo melhor que a gente, né? É, eu jogo do jardimzinho. Não, eu prefiro o mini flip do ratão. Tu não prefere o mini flip do ratão, não? Eu prefiro o mini flip. O mini flip, pô. O mini flip vai fazer sucesso hoje lá na feira. Caralho, tá jogando pra caralho todo o jogo do futebol aí, né? Ai, meu Deus. Cabecei a fruta. Não pode cabecear. Olha lá, tem um moleque brigando ali, tem um moleque brigando. Tá vendo aí? Calma aí, tô ocupada, porra. Porque chegou o nosso avião já, já tá todo mundo saindo, né? Aí, ó. Se liga, se liga. Se liga aí. Calma aí, deixa eu ajustar aqui. Game over? Por que que deu game over, pô? Por que você não jogou direito, né? Deixa eu jogar esse daí, também. Pera aí, minha vez. Eu não posso jogar, não? Eu tô jogando. Você não me convidou pra jogar? É porque isso daí eu nunca joguei, né? Olha, vários cinquenta pontos aqui, ó. Fugir da fruta. Foge da fruta. Aí, a mulher não cala a boca. Pior que não dá pra entender nada o que ela tá falando. Eu tô jogando na boca. Eu tô jogando na boca. Rapaz, faltou uma procissão aí, hein? Tá falando o nome de todo mundo, é uma igreja. Né? Porra. Aí, ó, mano. Tô ganhando horrores. Mas é pra dar cabeçada? Que que é isso? Isso é uma cabeça gigante? É. Você tem que dar cabeçada. Você é o goleiro, porra. Que goleiro, porra? Não, o goleiro, negra. Não, mano. Eu sou o atacante. Eu tenho que fazer o gol. Tu é o goleiro aí, rapaz. Aí, você tem que fugir. Ganhei. Cadê? Deixa eu ver. Calma aí. Sou zica. Logo aí. Calma aí, calma aí, minha vez. É o alarme contra a gente feia. Sai, Júlia? É só pra dar cabeçadinha? Mas o problema é que vem um treco aqui e dá menos não sei o quê. Então, mas aí você quando enviar esse treco... É só bola. É só bola, né? Isso. Quando enviar o treco, tu vai embora. Tá bom, entendi. Só bolinha. Que isso? Um caminhão? É o alarme só pra gente feia. Exatamente. Aí, calma aí. Olha, não sou feio. Não, é pra Júlia. É pra Júlia? A Júlia tá mindinga hoje, gente. Eu tô. Aqui, ó. Eu tô. Não, não faz isso. Com o quê? Com o casaquinho que a avó deu. O casaquinho que a avó deu. Pior que você não pode nem dizer que pelo menos tem cartinhas interessantes na minha bolsa, porque também não tem. Olha aí que agora. Tu fez quantos pontos, Mariana? Eu não lembro. Tu me desafiou. Fiz 960. Eu tenho uma segunda chance, tá? Tu não tá filmando ninguém aí, porra. Tu tá cagando pra mim, né? Oh, não, mano. Eu tô filmando aí você aqui, ó. Ó, calma aí. Eu vou fazer mais pontos. Tu não lembra? O editor vai botar aí. É competição agora. Fodeu. O mini flip do rádio é uma competição. Pô, Júlia, tu não quer não, né? Eu quero. Lá na avião a gente joga, então. Tá bom. Tá. Aqui, cabecinha. Agora vai, hein? Ai, ai, ai. Eu nunca tive um portátil. Esse é o primeiro. Nunca teve um Game Boy, pô? Eu nunca tive um Nintendo. Eu nunca tive um Game Boy. Oh, tadinho. Ai, meu Deus. A mais 1200. Ó, tô estrelando, hein? A galera vai perder, certeza. Eu fiz... Eu acho que eu fiz 1400, alguma coisinha. Ih, já ganhei. Ah, é 1600, nega. Vamos ver, vamos ver. O editor tá botando aí quem é o versus e eu ganhei. Você perdeu, rato. Finalizando aqui o... Tu quer também? Bora. Vamos aí, então. Júlia. Verda, Júlia, hein? Nego. Nego. Eu queria tanto jogar... Dá uma pausa aí. Eu queria tanto jogar o mini flip com a Júlia, mas a Júlia, ó. Capotou. Não, vou... Não, não é bom. Deixa eu só jogar uma parte de mini flip aqui, que tá todo mundo jogando. Eu vou... Menos a Júlia, né? Menos a Júlia, que a Júlia... Tá jogando Magic no sonho. A Júlia tá jogando Magic. Cala, 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 cala. O que? Ela tá... Ela tá batendo. O que? A Júlia tá batendo. Tá batendo? Ele mandou dedão. Vou jogar um tênis, hein? Vou jogar um tênis. Padrão. Pá. Vou oposta. Eu tô perdendo. Ó, a gente podia começar a fazer aula de tênis aí, né? Pô, eu queria ir, mas... É, mas cadê você? Você não tá animando o rolê aí? Ah, cadê? Eu tô animando o rolê aí. Ah, cadê? Ué? Filma aí, filma a Júlia. A Júlia tá muito longe pra filmar, mano. Pô, meu. Pô, meu. Pô, meu. Olha o mar. Tá foda aqui, o bolão das ruas aqui, hein? Conseguiu. Conseguiu? Conseguiu. Tá maneiro aqui a fotografia? Tá bonita, tá bonita. Fala logo. Olha a campeã aquele velho. Eu perdi a equipe, pô. Ah, não, ele jogou fora. Só mandando bem, só mandando bem. Tá ganhando? Calma aí, tá no... Vou ganhar agora. Ah, não. Falta. E a Júlia ali, ó, triste. Júlia tá triste. Júlia tá triste, ó. Júlia tá triste, ó. Tinha de cara de meio. Tá triste, hein, Júlia? Só tirei cara, tá ruim. Eu quero jogar mini flip todo. Chegou a vez da Júlia jogar mini flip. É, calma aí. É, Júlia. Hum? Pode dar pra ter jeito, vai escolher teu jogo. E eu vou te desafiar. Tem vários botãozinhos aí, deixa eu falar. Nossa, vamos jogar sports. Sports? É A ou B. Porque você praticamente é sports, né? A ou A. Que isso? Que isso? Nesse tempo, a Júlia, né? Qual que vocês estavam competindo? Ah, a gente estava competindo em outro. Escolhe o outro. Tem boliche? Que isso? Que isso? Que isso? Hércules. Que isso tem? Caralá! Esse jogo é foda. Eu quero fazer o quê? Eu não sei. É pra carregar. É pra puxar o carro, mas eu faço isso como? Eu não sei, filho. Nada está acontecendo. Não precisa apertar o botão aí, ó. Eu quero apertar o botão? Aí, pronto. Peraí. Não, calma, pô. Ninguém sabe como. Eu quero fazer o quê? Vai, aperta os quatro, aperta todos os botões, gente. Ah, tu vai explodir o menu flip. É lá no Hércules. Não quer rebocar o meu carro, não? Mano, que bom. Eita. É isso, eu era. Ah, deve ser, ué. Vamos ver quanto quanto vai fazer aí. Vai, moço. Vai, moço. Perdeu. Minha vez. Mas quanto ponto eu fiz? Vamos aí, eu não sei. Minha vez. Aí, aí. Segura. Aí, isso aqui é foda, mané. Caralá! É o Hércules. Parece aquele treco do pânico, né? Isso aí, já. Mas como que nós vamos saber? Finish. Ó, eu fiquei mais tempo que tô. Aí. Aqui, ó, que insulto. Ó, vai fazendo assim, tipo, Hollywood. Então, eu tô nesse, ó. Vai deslava aqui. E os ocumétricos da pôr. É, tipo, 18, 19. O problema também é que tu não pode coisar muitos. É que nem o Hércules, vai lá. Vai lá. É que nem um Hércules. Tá vendo? Tem, tipo, pra quebrar a lavabada do mini flip. Tá muito bruta. Vai lá. Ó, desacelera um pouquinho. Desacelera. Desacelera um pouquinho. Para de apertar a pôr. Mas por quê? Eu tenho que enxergar na chegada. Eu acho que tu ganhou. Não, não, não. Pô, foi 20 segundos aí, né? Por que que não foi? Por que não foi? Calma, eu vou de novo, não. Vai ver de novo aí, pra ver. Eu também não tô entendendo nada. Tipo, eu não tô entendendo o que esse jogo faz. Mas eu tô fazendo, entendeu? Mano, essa cena tá muito engraçada. Desilhado assim, ó. Por que? Paralma, pareceu. O jogo não tá morto, mano. Segura aí, segura aí. Tá destruindo o mini flip todo. Eu acho que ele para porque chegou, né? Finish, viu? Mas, mas... Ah, deve ser isso aí, né? Tanto que não deu game over. Aí tu vai continuando. Esse jogo não faz sentido. Não faz total sentido. O Arkham, ele pica. Parece até o Rex da... Jovem Nerd. Rapaz, esse avião tá balançando demais. Não, não tô com medo não. Ai, 3, 2, 1. É só isso. É só isso. Deve ser chato, né? É sempre pra ser chato. É outro. Vamos. Tinha que ter o show do milhão aqui, mano. Show do milhão que era a firmeza. Será que tem show do milhão, não? Deixa eu ver se tem show do milhão. De liga, de liga, de liga. Boa, zoa. E Sudoku? Nossa, que... O que é isso? É hora do duelo. Bota aí, bota aí. O que é isso? Eu não sei. É pra matar o moço? É pra matar o moço. Na hora que apertar, faz. Matou o cara. Porra, então é o assassino mesmo. É isso o jogo? Não, é o jogo aí, 300 dólares aí, ó. É o cara, aquele cara do Bastardzinho Glória. Você não. Como? Você foi antes, filha. Eu fui... Não deu nem um fire, tu já foi meter uma bala no cara. Não, não tem no mateio. Fudeu. Estamos atravessando uma área de turbulência. Fudeu, fudeu. É só no fire. Só matando os bandidos. Vou ver até quanto você vai ganhar aí. Vamos ver se eu pago meus boletos. Alain Delon. Bonito esse moço, hein? É o Alain Delon. Vou ter que matar. É mesmo? Mata ele, mata geral, mano. Matei. Rapaz, ninguém tá dando dentro aí contigo não, hein? Isso aí. Seu peio, hein? Jack Sparrow. Que Jack Sparrow? Não é o Jack Sparrow, não. Ai, eu quei meia largada. Matei, matei. Matei, sai. Alain Delon. Não, esse é o Jack Sparrow. Esse é o Jack Sparrow? Puxa, eu fui lá no Jack Sparrow. Matei o Jack Sparrow. Quem é o Jack Sparrow? Eu não sei, você falou o cara é o Jack Sparrow. Não, o Jack Sparrow é o cara do Pirata dos Caribe. É, o cara do Pirata dos Caribe. Claro que eu sei. Esse é o Remy Galhardi, um youtuber francês. Matei o Remy. O mini-me do... Despreverência elite. O Jack Sparrow. O Jack Sparrow. Matei o mini-me. Agora vai ter o Jack Sparrow de novo. O Jack Sparrow está foda. A memória do jogo está foda. O Alan Delon não apareceu. Matei. É só o jogo... Ah, o Jack Sparrow de novo. São jogos muito complexos, entendeu? Ah, esse aqui é só o Remy Galhardi. A direção artística desse jogo está ótima. Tem que ver alguém novo agora, senão eu vou cancelar o roteiro. Porra, Jack Sparrow de novo. Eu lembro que eu volto, viu? Vai. Não, mas esse é legal. Esse é legal, mas é foda. Oh, deixa aí, Manel. Eu vou te convidar aqui para um desafio aqui no mini-flip do ratão. Vamos. Vai. Escolha o jogo e vamos ver se você ganha de mim. Esportes. Vamos esportes. Caralho, tem muita coisa. Tem muita coisa. Esse rapaz, isso aí é melhor do que o Nintendo Switch. Vai ganhar de mim no tênis? Não vai nada. Mas esse daí não conta ponto, não, nego. Por que não, nego? Eu acho que não dá para dois. Agora o mini-flip ficou sério, hein? Ganhei. Viu? Será que tem como... É bluetooth, nego? Não sei. Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Ah, troca de jogo, nego. Bota o jogo de ponto. O jogo de ponto. Deixa eu resetar a máquina. Pronto. Escolha o Tuzul, cara. Arguei. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu coloquei na arcade que tinha um negócio de boxe ali. Calma aí, tem de boxe? Eu acho que tem de boxe. Não, esse daí não. A gente já jogou esse daí, sem repetir. Chato pra caralho. Joga mais pra cá, joga mais pra cá aqui, assim, ó. Vai. Nossa, galera. É jogo demais, rapaz. Balloon Warrior. Esse é bom? Porque me lembrou Balloon Fight do Nintendinho. Mas deve ser igual. Será? Para que seja. Quer uma cadeirinha, nego? Vou pegar uma cadeirinha pra você. Não precisa não, mano. Joga uma cadeirinha aqui pra você que tu está cansado de malho hoje. Não. Aí, vai malhar agora. Senta aí. Nossa, que louco. Senta aí, nego. Que louco. Senta aí. Senta aí, porra. Era pra tu sentar, bicho. Cara, esse jogo é muito bom. Esse jogo é bom? Eu nem tô brincando. E esse jogo é ele. Eu nem tô brincando. Tu morreu com a galinha? Deixa eu ver. Pô, mas o meu boneco tá... Não, atira pra baixo, atira pra baixo. Atira pra baixo. E tem que matar o cachorro? Olha, eu não gostaria de matar um cachorro, mas infelizmente é um momento cruel. Ai, caralho. Eita, tu atravessa a perna do mundo. Nossa, vai de um lado pro outro. Acabou. Acabou a minha vez. Aí, estágio 3, nego. O que que é isso? É uma galinha? Eu não tô enxergando direito. Acho que é um demônio da galinha. É um bichinho muito esquisito. Fala aí, melhor máquina de flip do mundo. Eita. Caralho, que ato? Você veio comigo? Tu viu que eu fiz o Tecturug? Não, não sei o que tá acontecendo. Ah, vamos trocar de jogo. Segura aí. Estou me divertindo. Esse aí eu já entrei. Tem um. Oh, claro. Chega aqui pra aparecer aqui na gravação, nego. Chega aqui na minha gravação. Esse daqui é o mini flip. Mini flip do ratão. Conhece? Isso daqui é melhor do que o Nintendo Switch, meu. O que é isso aqui? Basqueteball. Dardo, dardo. Vamos, dardo. Dardo. Segura o dardo aí, nego. Agora, calma aí. Tentei dominar o miolo. O miolo. O miolo. O miolo. Por que que não tá indo essa merda? Ah, eu tenho que ir porra. Burrão, eu tenho que ir. Agora, hein. Aí, ó. 56. Ô, merda. Ih, depois sou eu, hein. Não, mas não tá valendo, não, não. 50, é claro que tá valendo. É não. É claro que tá valendo. Vamos. Vamos fazer esporte, né? Vamos fazer esporte, né, nego. Vamos fazer esporte, né, nego. Já pode participar das próximas Olimpíadas. É, não tem nada. Tem nada na próxima Olimpíadas. É, na moral. Eu trouxe o Rex pra jogar o mini-flip do ratão comigo. Tu escolhe o jogo. Tu escolhe o jogo, nego. Você tá aí no seu almeno. E eu vou desafiar. Como é que escolhe? Vai, tu escolhe esporte. Esporte, eu acho que é mais top-ná, nego. Tiro, tiro, eu gosto de tiro. É, porque tiro, nego. Hã? Não, mas vai no esporte, tu não é jogador de rugby, não? Não, eu não gosto de futebol, cara. Mas tem futebol aí, porra. Mano, eu não gosto de futebol, que eu falei. Tem basquete, tem. Dardo, tem. Tu quer que eu jogue com você no jogo que você vai ganhar, né? Não, 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 não é isso, não. Tem um jogo que eu jogo muito. Vai lá, vai lá, de tiro. Vamos de tiro. Vai ter vários... Percaibe. Uá, uá. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei qual é o jogo de tiro que tu tá vendo. Não tô vendo nada, porque essa porra é muito de dieta. Ah, mas não é pequeno, não. Tem problema de visão, tu? Tem uns antigos, hein, cara. Não, joguinho só maneiro, mas é tudo cópia dos jogos originais, sabe? Ah, tu comprou na China isso aqui, né? Eu comprei na Target. Na Target? Sério? É. Que vem da China, né? No final, eu acho que é tudo igual. É óbvio. É, é. É o A, é o A, é o A. Qual que tu escolheu? Esse aqui. Caralho, ou. Ah, não. De atirar no passarinho. E aí? Ai! Morreu. Mas qual que é a tira aqui? Eu sei lá qual que é a tira. Vai, aprende aí primeiro. Porque eu também não quero ser covarde, não. Tem que atirar na bomba. Qual que é a tira, né? Acho que é o B. Ai, não. É o A. Ai, acho que eu não posso deixar cair no chão. Tá maluco? Não vai dar pra jogar esse jogo. É aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. É difícil mais, né? Calma, calma, calma. Vai ser, Sbendor. Ah, esse aqui, ó. Caralho, muito difícil. Muito difícil. Já entendi, já entendi, já entendi. Tu já entendeu lá, não. Eu ia tentar também. Esse aí é show. O jogo é tira. Tu comprou a Target. Mas eu não sei se mais 300 jogos. Esse aí eu nunca joguei, né? Errei. Ai, tu errou feio demais. Mas o maior score é o meu, 40. Eu vou fazer mais score aí, né? Aê, padrão. Padrão. Caralho, caralho, tá subindo. Isso é a melhor gameplay do mundo, rapaz. Mini flip do ratão. Sobe, sobe, Rax. 3.30. Calma aí, segura aí, não. Agora a sua vez. Vai soltar, ele solta sozinho? Solta. Ah, meu Deus. Qual que aperta aqui, o Rax? Aê, ganhei. Calma aí, não. 3.30, ó. Não, não. 3.30 é o meu, bonitão. Foi o meu. Já ganhei. Obrigado, posso ir embora. Ah, não. Eu tenho uma chance. Eu nunca joguei. Qual que aperta? Qual que aperta? Perdeu. É o A. Ó, você não falou. Tava no B, né? Já perdeu, já perdeu. Não, 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 não. Tá aí, padrão. Bum. Bum. Ah, tu pegou a manha. Ai, que filha da puta, cara. Pô, seu roubado. O que eu fiz? Você me atrapalhou, meu. Tava no... Ah, porra, calma aí, meu. Não, não, não. Calma aí. Ó, 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 ó. Bum, 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 bum. Ih, o botão afundou, viado. Caralho, caralho. Ah. 170. Ah, meu, só mais uma chance. Ganhei só mais uma chance. Só mais uma zinha, meu. A última, a última. A última, pra acabar o vídeo. Bum. Agora vai, porque esse aqui é gordinho. Esse é padrão. Uh, uh, ah. Pela primeira vez no jogo do rato, os músculos. Os músculos, caralho. Ah, perdeu. Então, vou terminar esse vídeo aqui, nego. Se você quer mais mini flip do ratão, deixa nos comentários aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar esse programa de jeito que eu sempre vou encerrar. Vai aquela parada da mãe, né? Vai dar mal. Agora vai ser diferente, ó. Ih, ih. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.